Então senhoras e senhores, a última participante do concurso individual de cosplay Lembrando que na sequência teremos o concurso de cosplay em grupo É o número 20, Akira, vem de casa, de invasorzinho Responda, se divertisse Jib, você me atrapalhou no jogo do porquinho Parece que vai ter que gravar o show pra mim, eu consegui entrar, é incrível Não quero saber se você invadiu a base do Zin, vem pra casa agora O Zin está tentando destruir a humanidade, você não liga Acontece que o Zin é muito ruim nisso Hoje é a noite da família com o pai e tudo que eu quero é comer pizza no porco inchado Então vem, pra casa, agora Tem coisas aqui embaixo que eu nunca podia imaginar e eu vou explodir tudinho Jib, pare de brincar com o Zin e vem pra casa, agora A sua voz está falhando, eu não consigo mais ouvir, o que? Zin, você nunca vai se afar com o Zin Parece que eu vou ter que dar um jeito nisso, eu mesma Zin, você nunca vai se afar com o Zin Pala! Zin, você nunca vai se afar com o Zin